Salve salve galera que curteu o canal da Caru da Caatinga Então mais um daqueles nossos vídeos rapidinhos Só para mostrar essa planta aqui O pau serrote Eu não lembro o nome científico dele Mas popularmente é conhecido assim E ele tem esse fruto bem diferentão aqui Que basicamente Serve para distribuir as sementes Tem a distribuição anemófila Quer dizer, quando esse fruto cai Ele gira como se fosse uma hélice Levando a semente a cair longe da planta mãe A semente que está aqui dentro Dá para a gente ouvir Aqui tem um que está mais solto A semente está balançando aqui dentro A semente está aqui dentro dessa parte E quando ele cai ele gira como se fosse uma hélice Vou mostrar para vocês melhor daqui a pouco Ele gira como se fosse uma hélice E a semente acaba caindo longe da planta mãe E para que, né? Cair longe da planta mãe Para evitar competição Lembra que as plantas ficam fixas no lugar Então se os filhotes, os filhos Nascem perto da planta mãe Gera competição E dessa forma Disseminando Jogando as sementes para longe Praticamente toda planta tem uma estratégia de disseminação das sementes Fazendo isso A planta faz com que os seus filhotes caiam longe Da mãe não gerando competição Interessante que Essa planta tem esse nome de pau serrote Porque, ó Costuma nascer sobre pedra Nos lugares mais improváveis possíveis E mantém-se verde Praticamente o ano todo Que é incrível, né? Está aqui, ela floresceu no período seco Na estação seca Como vocês estão vendo A Caatinga está seca E agora as cimentes estão caindo Justamente no dia que está Dando um dos primeiros serenos do ano aqui No final do mês de novembro Aqui na Caatinga pernambucana Então É uma estratégia com time muito bom, né? As cimentes caem justamente Próximo ao início do período chuvoso Para que as plantinhas possam brotar No solo já úmido, né? Eu vou virar aqui para a câmera traseira Estou filmando com o celular mesmo Para tentar mostrar para vocês Como ela fica como um helicóptero E dá uma planada Cai ali a alguns metros da planta mãe Levando a cimentinha É um fruto bem interessante Distribuição anemófila do pau Serrote Anemófila que é por meio do vento, tá gente? Vamos virar aí para a câmera traseira Para eu mostrar para vocês Então Aqui, ó Peguei duas Vou jogá-las aqui para o alto Nesse barrancão E tentar mostrar para vocês Olha aí que interessante Mostrar elas em detalhes Esse vai ser um vídeo que eu vou postar Sem adição mesmo Só para vocês conhecerem a planta Vamos jogar as duas para o alto aqui E tentar mostrar Olha lá Conseguiram ver? Se não, eu vou pegar outra aqui Pegar essa aqui, tá bem? Teirinha Para a gente tentar fazer novamente Só com uma Que eu tento seguir ela Ó Viram lá? Ela dá uma planadinha Rápida E isso aí já é suficiente Para ela se afastar alguns metros E reduzir a competição Com a planta que lhe deu origem, né? Que a gente chama de planta mãe Olha lá É isso aí Esse é o pau serrote E essa é a sua estratégia de disseminação Das sementes Pronto incrível aqui da caatinga Verde Caindo seus frutos Em meio A uma caatinga Totalmente seca Nesse período É isso galera Viva a caatinga Viva as estratégias da caatinga Viva essa vida Que pulsa Aqui nesse bioma maravilhoso Viva a caatinga Viva a caatinga